Oi gente, tudo bem com vocês? Então pessoal, eu recebi um convite através do canal da Luciana Soares. A minha amiga Luciana Soares me convidou para me cumprir um desafio, falando, fazendo um vaso e homenageando uma pessoa especial assim na minha vida. Que eu posso estar plantando esta planta em homenagem a uma pessoa, a um amigo, a um parente, uma pessoa especial na minha vida. Então Luciana, estou hoje aqui cumprindo o meu desafio. Vamos lá então cumprir esse desafio, Luciana? Vem comigo todos vocês para ver o meu desafio. Então Luciana, eu fiz essa trancinha aqui de linha de lã. Então deixei de lado aqui esse fufuzinho, que aqui eu marrei, né? Coloquei esse lacinho. Inclusive eu reaproveitei ele de um lembrancinho de aniversário e colei ele aqui com cola instantânea. E essa embalagem aqui era uma embalagem de desinfetante, de lavar banheiro. Eu reaproveitei, cortei, passei aqui do lado assim, gente, para não ficar cortante, né? Passei o fogo assim um pouquinho longe, longe, com isqueiro. Então gente, aí eu fiz esse vasinho, esse arranjo. E plantei essas suculentas aqui dentro. Essa plantinha aqui, não sei o nome, perdão. Isso aqui, não sei se é dinheirinho, mas pois é. Então gente, o vasinho é esse. Coloquei uma florzinha lá no fundo também, olha gente. Outra suculenta também, mas eu não sei o nome dela. Então, esse vasinho aqui, eu estou fazendo em especial em homenagem a minha filha Amanda. Amanda é minha filha primogênita. Eu tenho três filhos. Ela foi a primeira, né? Que Deus me deu. Então, Amanda, estou fazendo esse vasinho em homenagem a você, minha filha. Eu tenho muito a agradecer a Deus, né? Por ter você na minha vida. Amo você, minha filha. Você é uma pessoa muito especial na minha vida. Além de filha, né? Nós somos muito amigas. E sou muito feliz por ter você, tá? Minha filha Amanda. Então, e Amanda está sempre me surpreendendo com lindos vasos, né? Me presenteando. Então, filha, estou fazendo aqui esse vasinho em homenagem a você. Esse arranjo em especial a você, viu minha filha? Que é um lindo presente, né? Que Deus me deu. Você e seus irmãos. Tá, filha? Viu, Luciana? E também, Luciana, eu acabei fazendo dois vasos, né? Porque meu filho ontem me presenteou, né? Com uma rosa. Então, Luciana, eu acabei fazendo dois vasos. E esses dois vasos são todos em homenagem a minha filha Amanda. Tá bom, Luciana? Acabei fazendo dois, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês a linda rosa que eu ganhei de presente do meu filho Guilherme. Então, esse vaso aqui vai em homenagem a Amanda, minha filha querida, minha primogênita. E ela está sempre me abençoando com lindos vasos, né? E nós somos muito amigas. E sou muito grata a Deus pela vida dela. Tá bom, Luciana? Agora vamos lá, então, ver a linda rosa que eu ganhei de presente do meu filho. Então, Luciana, esses são os dois vasos, né? Em homenagem a minha filha Amanda. Muito linda, né? Ganhei ontem do meu filho essa rosa. Aí eu plantei ela aqui, porque ela veio naqueles pacotinhos, né? Plantei essa linda rosa aqui. Então, esses são os vasos em homenagem a minha filha Amanda. Porque minha filha Amanda é uma rosa. Muito linda que Deus me deu. Tá bom, Luciana? Então, esse é meu vídeo. É uma homenagem, né? A minha filha Amanda. Tá bom, Luciana? Luciana Soares. Eu te agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz pelo convite, viu, Luciana? Forte abraço, né? Para você. Querendo me convidar mais. Pode convidar, que eu agradeço. Adorei. Tá bom? Fique com Deus. Todos os meus amigos inscritos também fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Então, Luciana, esses são os meus vasos que eu fiz em homenagem à minha filha Amanda. Espero que você tenha gostado. Fique todos com Deus. Caso alguém queira aprender a fazer essa trancinha, deixe nos comentários que eu faço um vídeo ensinando a fazer essa trancinha, esse arranjo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e até o próximo vídeo. Esse é o vídeo, Luciana. Meu arranjo que eu fiz, né? E o vaso é especial aí. Homenejeando a minha filha Amanda. Espero que todos tenham gostado. Então, Luciana, são os dois vasos, né? Espero que todos tenham gostado. Convido vocês aí, meus amigos, a irem, né, no canal da Luciana Soares e conhecer as lindas plantas que a Luciana tem. A Luciana Soares tem plantas maravilhosas. Vocês aí que gostam de plantas vão adorar conhecer as lindas plantas e os arranjos maravilhosos que a Luciana Soares tem. Tá bom, pessoal? Dá uma ida lá que vocês vão amar o canal da Lu, tá bom? Canal da Luciana Soares. Então, Luciana, querendo aí me convidar para desafio, estou aqui, então, à disposição, tá bom? Pode me convidar porque eu adoro, tá bom? Tá bom, Luciana? Beijos. Fico muito feliz quando eu sou convidada aí para estar cumprindo desafios, tá bom? Quem queira me convidar, pode convidar, que eu aceitarei com o maior carinho. Tchau, gente!